Desce-me só um minuto Não dá pra dizer tudo Tudo que senti As poucas noites que eu durmo Assumo-me só ciúme Ainda assim sinto o teu perfume em mim Desce-me só um minuto Não dá pra dizer tudo Tudo que senti As poucas noites que eu durmo Assumo-me só ciúme Ainda assim sinto o teu perfume em mim Esta é a carta que nunca descrevi 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 Eu queria estar contigo mas Fui traído pelos meus traumas Era só um caminho para as tarnas Não vens contigo a dançar por melodias calmas Chega mais perto Apaga o cigarro No cinzeiro cheio Como um copo que é bolsado No livro que leio Devolve o beijo roubado Deixa de lado o receio Para ficar o recado Deixado na mesa redonda A meio da sala de estar Conta-me os teus segredos Focados não só olhar As mãos revelam os medos Sem termos de falar Os dedos dizem que me amas E pedei-me para ficar Mas agora estás tão longe O móvel toca reputidamente Ainda não ligas todos Desculpa se fiz com que chorasses Tu mesmo assim ainda juraste Queremos quebrar as regras Vamos esquecer a norma Por mais faltas que a vida dê É difícil vê-la de outra forma Então segue a contradição É tentação que traz de volta A emoção ou a paixão Numa atração só nossa E quando ele não for embora Lembra-te que foi para teu bem Quando eu batei com a porta É por não estar a bater bem E não esperes o meu regresso Eu sei que não parece Mas sem ti eu fico bem Que... Desce-me só um minuto Não dá para dizer tudo O que senti As poucas noites que eu durmo Assumo-me só ciúme Ainda assim sinto o teu perfume em mim Desce-me só um minuto Não dá para dizer tudo O que senti As poucas noites que eu durmo Assumo-me só ciúme Ainda assim sinto o teu perfume em mim Esta é a carta que nunca descrevi 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 Ficou tanto por dizer 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 Não dá e se nada por dizer Na 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 na